Fala meus amigos, tudo jóia? Pessoal, Dunster 2019, único dono, todas as revisões feitas inautorizadas, tem 69 mil quilômetros rodados, carro muito cobiçado por locadoras, polícia, todo o estado acha que esse carro tem, prefeitura demais e achar esse carro é difícil achar uma boa, esse aqui é o único dono, todas as revisões feitas, como falei, inautorizada, muito bem conservado esse carro, está à venda, caso tenha interesse de comprar esse carro, câmbio CVT e a maioria é câmbio AL4, esse aqui é o câmbio CVT e aí eu estou com esse carro aqui oferecendo vocês, em qualquer lugar do Brasil você pode morar, você sabe que eu mando o carro para o Brasil inteiro, tem aí o nosso canal, há quantos anos eu entrego o carro para o Brasil inteiro, então não tem problema, você de repente está interessado em comprar esse carro e quer comprar um carro de único dono, com as revisões feitas inautorizadas, conservadas, muito bem conservadas, periciadas por mim, então quer dizer que o carro está apto a ser comprada, tem detalhe que vai ter que fazer, que esse carro está do ex-dono diretamente para vocês, é um carro que não fiz nada, não fiz polimento, fiz pintura, não fiz nada, está do jeitinho que estava na casa do dono aqui, do mesmo jeito, nova, demais, nova, então vou mostrar a você porque é nova, vou filmar o carro toda e aí você de repente está interessado, qual estado você mora? Você mora no estado do Ceará mesmo? Maravilha, você mora em outro estado? Então fala comigo, câmbio CVT, não é o câmbio L4, beleza? Deixa eu mostrar o carro para vocês, galera, está aqui o carrinho, olha, começar aqui com vocês, deixa eu começar aqui com porta-mala, vamos para cá, porta-mala, olha o porta-mala, é, lado positivo, parece que não usaram muito porta-mala esse carro, arranha muito essas partes laterais aqui, ó, demais, é normal, você coloca aqui um plástico, né, ela vem arranhar, e tira aqui a parte da tapeçaria aqui, olha aí, zero, aqui onde você encosta, realmente caixa, alguma coisa, tranquila, show, os parafusosinho, tudo original, tudo original, vamos para aqui para baixo, galera, estepe, estepe nem foi usado, galera, está aí, ó, olha o carro por baixo, está vendo? Olha a parte de suspensão, ok, pneus, olha aí, pneus, bom? Não é zero não, mas é um pneu bom, é um pneu acima de meia-vida, né? Vamos para aqui para cima, ó, não tem marca de resina de árvore, que geralmente quando cai em cima a mancha, né, e não sai mais, não tem, carro pegou muito sol, perde a cor, não tem, aqui, ó, desgastado, também não tem, tem nada, está tranquilo aqui, para dentro, vamos aqui, olha o banco, não foi lavado, viu? Tem que dar uma lavada nesses bancos, para ficar mais novo ainda, mais limpo, mais novo já é, mais limpo, né? Mas está aqui o carro, versão dinamic, essa versão aqui, já a versão dinamic, a express, se não me engano, vem aro de ferro, essa é a versão dinamic, tem um detalhezinho aqui, aí a gente prepara, aqui é um pisozinho aqui ralado, tá vendo? Detalhe do carro, vamos para a parte do pneu da frente, ó, pneus tombons, eu tenho um detalhezinho aqui para fazer, para-choque, show, vamos para dentro aqui, ó, ó, esse aqui que eu gosto demais, parte de tapeçaria, olha aí, ó, menor tapeçaria desse carro, é sujo, tapeçaria, ó, bancada, está vendo? Não tem desgaste, volante original, não tem desgaste também, não tem sinal aqui de ralado, e o carro tem 69 micro-ondas rodadas, então o BCVT, o sistema aqui dele, de som, e a versão dinamic. Deixa eu mostrar aqui de longe para vocês o carro, e eu vou mostrar aqui a parte da frente, olha aí, ó, placa 9, já tem que ser licenciada, já, o que tem que fazer? Um martelinho, aqui, um martelinho, aqui embaixo, outro martelinho, e tem um raladurazinho aqui, pronto, é o que esse carro tem, todo original, nunca teve pintura, em lugar nenhum, mas se tivesse, não tinha nenhum problema, o importante é o carro ser nova, ser conservada, ser original, ser verdadeira, pintura, ser besteira, um carro com 6 anos de uso, né, para ter alguma coisa, um para-choque, um para-lama, alguma coisa, porque a gente usa no dia a dia, né, com raladura não tem nenhum problema, o que faz o carro ser bom, ó, os pneus, traseiro, usaram, um raladinho aqui, ó, isso aqui manda fazer tudo, tá, ali a porta, detalhe, aonde tiver de detalhe aqui, a gente prepara ela, para entregar, olha o carro, parte de cá, a parte de cabeçaria do carro, marca de mão, de usar o produto, não tem, o que eu mais pego é marca de uso, mas não é nem muito uso, não, é porque a pessoa usa muito gel, né, na mão, essa pandemia que teve aí, aí, muitos carros ficaram com marcas, e esse carro não tem, não tem isso, agora, pessoal, detalhe, vou mostrar para você uma coisa aqui interessante, interessante, que poucos faz isso, poucos, mas é poucos mesmo, até era bom vocês comentarem aí no vídeo, vídeo aí, o motor desse carro, nunca foi lavado, nunca foi lavado esse motor, olha o motor desse carro, nunca foi lavado, que legal, top, né, isso aqui a pessoa usava água destiladazinha, esse parafusozinho tudo, ó, sem detalhe, sem nada, todo perfeito, ó, todo perfeito, claro que esse motor, quando eu for entregar, vou fazer a higienização do motor todinho, né, lavar embaixo, lavar motor, lavar as caixas, tirar os bancos para lavar, fazer detalhe de pintura que precisa fazer, preparar os aros dela, deixar sem detalhe de raladura, de ranhões, de qualquer coisa no carro, um polimento cristalizado, esse branco, ele fica mais branco ainda, fica branco, branco original, porque seis anos de uso, o branco vai morrendo um pouco a cor, né, e dar uma geral nesse carro, total, total, para entregar para quem for o comprador do carro, quem é o comprador, vai ter oportunidade de receber esse carro aqui, na sua cidade, prontinha, revisado pelo Hedt Viana, já foi testado o câmbio, suspensão, tudo do carro foi testado nesse carro, beleza, galera, está aí o carro, está à venda, tenho certeza que esse carro vende rápido demais, carro nessas condições aqui, é raro, você pegar carro assim, único dono, com todas as razões feitas autorizadas, é raro, é raro, nós sabemos disso que é raro, então está aqui, o carrinho, quem tiver interessado, fala comigo, meu telefone eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vai lá na descrição, está lá meu celular, fala no WhatsApp, a gente combina aí, ah Edson, se eu precisar financiar uma parte, não tem problema, eu faço por aqui, você recebe o link aí do, do financiamento, e aí nós fazemos aqui, o necessário, mas eu tenho certeza que, não vai ser nem necessário muitos financiar, muitos vão querer pagar à vista mesmo, comprar o carro, e já mandar, é mais rápido né, valeu, valeu, um abraço, até o próximo vídeo, vai ter um vídeo da Renegade galera, vou colocar para vocês aí, a Diesel, se estão pensando em comprar uma Jeep, então vai ter um vídeo aí, desse carro para vocês, valeu, vamos lá,